Olá amigos do Museu Esportivo, estamos aqui com o Valdomiro, o Carmo Zelli, o Polacão, jogador de basquete, jogador de vôlei, corredor, jogador de tudo quanto foi coisa. No tempo que Maringá estava disputando os jogos abertos nos anos 60, anos 70, e o Valdomiro aqui, ele faz parte da história do esporte da cidade de Maringá, e hoje ele veio ao museu, depois eu vou mostrar as doações aqui, as medalhas, as fotografias, grandes relíquias aqui. Primeiramente, Valdomiro, muito obrigado pela doação dessas peças, dessas relíquias, e muito obrigado pela sua presença aqui no Museu Esportivo de Maringá. Eu que agradeço, agradeço por estar aqui revendo os amigos, alguns companheiros de trabalho, de esporte também, e agradeço porque o museu é uma forma de a gente eternizar alguma coisa que a gente tem, porque se a gente descer isso para a família, para os filhos, daqui a pouco não tem mais. Então vamos deixar aí para incentivar, eu gostaria que isso fosse um incentivo para muitos atletas de Maringá, pudessem fazer isso. Tem muitas relíquias, eu tenho alguma coisa aqui de 65, 66, mas tem coisa aí muito antiga que estão aí perdidas no tempo e poderia ser doado para o museu. Eu agradeço a recepção aí, por vocês terem recebido isso, e um dia o nosso amigo ao vivo falou, ó, precisa de alguma coisa para mandar para o museu? Eu falei, não, eu nem pensei porque eu nem achava as minhas verdades. Quando eu achei, eu falei, tá aí. Aqui tem o coração que eu estou trazendo isso para vocês. A gente agradece mesmo, eu digo, a memória esportiva agradece, porque a gente consegue contar uma história de uma forma mais clara quando a gente tem as peças, tem os documentos que comprovam os acontecimentos do período. Agora, como é que é você encontrar os amigos aqui, o pessoal do museu, esse ambiente que você nem visitou totalmente ainda, qual que é a sensação? É um dia diferente na sua vida, né, Walter Vitor? É diferente porque, primeiro, porque eu gosto de esporte. Eu amo esporte, e se eu tenho alguma coisa, foi por causa do esporte, eu consegui trabalhar por causa do esporte, eu amo. E você vê tanta coisa aqui, eu vi tanta coisa aqui de amigos, coisa do Grêmio, que eu fui fanático por esse time, né, e só estava pensando ali, eu não vi um goleiro do Grêmio aí, não sei se vocês lembram dele, do Evir, né, Evir e o Eze deve estar aí, né, eu sempre lembrai dele. Tem, tem foto do Evir aí, sim, tem, do Eze também tem, do Maurício Gonçalves. Eu acho que muita gente podia fazer isso, é muito bom, a gente sabe que vai ficar alguma coisa para incentivar outros, sabe? Porque hoje estão desincentivando o esporte amador, vamos dizer assim, não se vê mais jogos da cidade, não se vê mais aquela educação física do colégio que nos levava ao esporte, então é uma forma que eu tenho pouco, mas eu quero que seja somado.